Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bom, o vídeo de hoje, gente, sim, hoje vai ser a festa de aniversário do João Vitor, de 4 aninhos. É, o vídeo passado foi a rotina dele, o aniversário dele, que eu gravei no caso no dia, e hoje tá sendo a festinha dele, não é no dia do aniversário dele, né gente? Eu expliquei o motivo lá, porque minhas alas presenciais voltaram, eu ia estudar à tarde, então não ia dar pra mim fazer naquele dia, porque era um dia, né, de semana e eu ia estar estudando. Mas hoje vai dar pra mim fazer, gente, eu tô muito feliz, ó. E como você devia não estar imaginando, sim, a festinha dele vai ser do Homem-Aranha, né, porque vocês sabem, quem acompanha o canal sabe que ele ama o Homem-Aranha, né gente, gosta muito. Então vai ser do Homem-Aranha, ele tá muito ansioso, né, as meninas também. E é isso, gente. Se você viu o vídeo passado, você sabe que a festinha dele vai ser lá na casa da Dona Anastácia, né gente? Que, pra quem não sabe, é a mãe do Bartolomeu, que é a amiguinha dos babes, tá bom? Então a festinha vai ser lá, que a casa dela é grande, assim, vai dar pra mim fazer lá bonitinho, que aqui não daria. E é isso, gente. Tô aqui com as coisas, como vocês podem ver, é bastante coisa, né, tem coisa aqui dentro também. Mas eu acho que eu peguei tudo, sim. Então, né, é isso. Aí eu vou mostrar pra vocês um pouco lá, organizando as coisinhas, ó. Tem mais coisinhas ali. E é isso, gente. Ainda vou arrumar os babes, tá? E aí eu vou pra lá arrumar, depois eu vou voltar aqui pra poder buscar eles. Mas eles não vão ficar com a babá, tá bom? E aí, meus amores, estão ansiosos? O quê? Ansiosos é pouco! Tô doidinha pra ver minhas peças do Homem-Aranha. Tenho certeza que vai ficar linda. Ah, é verdade. Hum, também tô doida pra ver as comidas que vai ter. Tu é doida, tu é doida, porque eu vou me empanturrar até a boca. Eu, hein? Ai, ai. Bom, vamos lá então, que eu vou dar banho em vocês, né, pra poder a mamãe já ir lá arrumando as coisas lá na Dona Anastácia. Aí vocês vão ficar aqui com a Dona Rebeca. E depois eu vim buscar vocês. Tá bom, mãe, então vamos logo. Hum, tá bom, Joito. Antes de eu tomar banho, deixa eu ver aqui se eu acho o telefone daquela moça lá. Hum, ai, hum. Ai, aqui tá tudo ruim, não dá pra ver nada. Acho que tá aqui não. Hum, deixa eu ver aqui. Hum, achei! Hum, deixa eu copiar aqui, né. É, é, um. Ah, foi um. Agora, quatro. Dois. Nove. Cinco. Hum, dois já foi. E um. Hum, tô chamando. Hum. Ah, vou atender, não? Bom dia! Tá que fim, hein, moça? Aqui é o João Vitor, lembra de mim? E dá pra te esquecer com essa vozinha fina? Ah, ah! E você tá em todo lugar, até nos meus sonhos. Ai, será que eu tô bonita? Não sei. Ô, moça, aqui, eu queria te perguntar. Você já comprou meu presente? Minha festa é hoje, tu sabe, né? Mas é claro que eu sei. Como eu poderia esquecer? Mas o que que tem? Você já comprou meu presente? Ih, ainda tem presente? Ainda não, por quê? Ufa, ainda bem. É porque eu quero dinheiro, tá? Não quero presente. Pode ser dinheiro. Dinheiro? Mas eu tô precisando também. Poxa, moça, é meu aniversário. É isso que eu quero te presente. É que quando eu crescer, eu vou abrir um restaurante. Mas eu não vou deixar ninguém entrar, porque eu vou comer tudo. Aí sim, hein? Você é dos meus. Só que eu vou poder entrar, né? Porque eu te ajudei a pagar. Hum, vai sonhando. Mas é isso, tá? Tchau, até minha festa. E leva meu dinheiro, hein? Hum, tá... Ah, tá bom, né? Vou me arrumar. Ai, pronto. Faço uma ideia do que que esse menino tava fazendo. Pois é. Garantindo o meu futuro. Eu, hein? Então, gente, vou pegar aqui a roupinha do João Vitor, né? Que ele vai pôr. Assim, gente, a roupinha dele não é nada de fantasia do Homem-Aranha, tá bom? Essa é uma roupinha normal, mas bonitinha, né? Eu vou colocar essa calça jeans nele. Linda. Gente, a roupinha que eu vou colocar no João Vitor vai ser essa daqui. Olha só que linda, gente. Essa blusa de carro. E essa calça jeans, né? Que eu tinha mostrado. E também vou botar esse sapatinho nele aqui, que parece uma botinha, gente. Ele vai ficar lindo. Então, eu vou dar o banho nele. Vou colocar a roupinha nele. E vou voltar quando ele já tiver tomado banho, tá bom, gente? Então, gente, todo mundo já tomou banho. Já dei banho em todo mundo, né? Na verdade. O João Vitor tá assim. Olha que lindo e fofinho que o meu filhote tá. Eu não sou fofinho. Ah, que coisinha fofinha. E, gente, a Maria tá assim, ó. Peguei e botei um vestidinho nela. É assim o vestido, ó. Aí o sapatinho rosa. Aí a tiarinha. Tem um lacinho aqui, ó. E ela tá assim, né? Muito linda. E a Sossô tá com essa sandália aqui azul. A Sossô tem uma pulseirinha. Não sei se vocês repararam, gente, mas a Sossô tem essa pulseira. E aí a Sossô tá assim, ó. Ela tá com o cabelinho preso, gente. A Sossô também tem brinco, ó. Aqui. E tá todo mundo muito lindo, muito chique. Verdade. Agora, gente, eu vou lá pra casa da Dona Anastácia, né? Mãe do Bartolomeu, pra arrumar as coisas lá. E o bolo que eu encomandei vai chegar lá, tá bom? Então os bebês vão ficar aqui com a Dona Rebeca. E depois eu volto pra buscar eles. Então deixa eu ir, né? Tchau, mãe! Gente, eu já cheguei aqui na casa do Bartolomeu. Tá, ó. Cheguei. Tá com sol hoje, mas tá ventando. Aí eu trouxe algumas coisas. E tem coisas também aqui dentro da bolsa, tá? E é pertinho, tá bom, gente? A casa dela lá pra nossa casa, tá? Então dá pra vir a pé. Agora eu vou lá, né? Pra poder arrumar as coisas da festinha. Até que hoje o tempo, gente, tá bom. Mas pra lá tá vindo, sei lá, parece que vai chover. Então, gente, eu tô aqui na casa da Dona Rebeca, né? E eu vou começar, então, a preparar as coisas pra festa. Bom, gente, eu tô aqui, então, com as bolas, ó. Essas são vermelhas e azul, né? Que, no caso, é a cor da minha aranha. Vermelha e azul. E isso daqui, gente, é uma telha de aranha. Ela é bem grande, tá? É pra enfeitar também, ó. Vou mostrar pra vocês. Só que vai dar pra você melhor só quando ela estiver na parede, tá? Ela é bem grande, ó. Tá embolada, mas ela é bem grande. E aí eu vou colocar ela aqui nessa parede, ó. Aqui assim. E essa mesinha vai ficar... Aí eu vou ajeitar a mesinha de acordo com a teia, né? Pra botar na mesma... Assim, na mesma reta, né? E aí... É isso, gente. Eu vou colar essa telha aqui com... Com durex, tá bom? E depois que eu colar ela ali, eu volto pra mostrar pra vocês. Porque vai ser difícil de colar gravando, né? Então, depois que eu pôr, eu volto. Gente, eu coloquei aqui a teia. E ela fica assim, ó. Eu colei ela com durex. E ela fica assim, aberta. É uma teia mesmo de aranha. E por ela, gente, eu vou colocar essas aranhas aqui, ó. Que elas são de plástico. Deixa eu tentar tirar aqui uma pra vocês verem. Ó, gente. Elas são assim, de plástico. Tá vendo, ó? Bem bonitinhas. Eu vou colocar, assim... Por aqui, sabe? Na teia. Em alguns lugares. Pra fingir que elas estão andando na teia, né? Então, é isso. Aí eu vou espalhar umas ali na teia. As umas eu vou botar aqui na mesa. E aí eu vou mostrar pra vocês como vai ficar. Ó, gente. Eu coloquei as aranhas aqui. Talvez eu mude de lugar elas, né? Não sei, talvez. E... É isso. Mas fica, no caso, assim. Ainda sobrou algumas, gente. Mas é porque eu vou botar também umas na mesa pra enfeitar, tá bom? Então, é isso. Então, a gente vai mostrar pra vocês que já tá tudo arrumado. Como ficou. E tchan, 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 tchan. Tcharam! Gente, tá assim, ó. Aqui ficou a mesa principal, né? No caso, com o bolo. Aí, escrito homem-aranha. Tem um prédio, uma aranha. Duas aranhas, ó. Tem esse negocinho com jujuba. Os docinhos. Esse aqui, gente. Não tinha esse negocinho pra espetar nele. Então, tudo bem, tá? Aí, aqui embaixo tem essas bolinhas, ó. Aqui uma azulzinha. Uma vermelha. E aqui em cima tá a teia de aranha, ó. Que tem as aranhazinhas. Gente, às vezes elas ficam caindo por causa do vento, né? Mas, enfim. Não tem problema, não. Aí, gente. Vindo aqui pro lado, ó. Tem a outra mesa aqui. No caso, a mesa das guloseimas, né? Das comidas. Aí, tem esse painelzinho aqui do homem-aranha, ó. Vermelhinho. Aí, tem as carinhas, ó. As aranhas, tudo. Aí, aqui tem as comidas. Tem mini pizza, gelatina. Tem salgados. Tem pipoca. E as jujubinhas também. Tem algumas aqui, ó. Que tá dentro desse negocinho, gente, ó. Aqui a jujuba. E há uma bolinha aqui também. Aí, aqui tem essas cadeirinhas, ó. Que tem também uma bolinha pra poder os convidados sentarem, né? E aí, aqui também tem duas cadeirinhas com uma bolinha. E tá assim, gente, ó. Eu vou tentar mostrar pra vocês mais de longe pra vocês verem como que tá, ó. Mas tá bem bonitinho, ó. Assim, ó. Ali, assim. E aqui. E tá bem bonitinho. Agora que eu já terminei de arrumar aqui tudo... Ai, gente, bolo de chocolate, né? Como vocês podem ver, ó. Bem bonitinho o bolo. Aí, tem duas aranhas aqui. Agora que eu já terminei de arrumar aqui, gente. Eu vou ir lá buscar os babies. Ai, mãe. Que festa linda, mãe. Tá tudo muito lindo, né? Melhor do que eu imaginei. Ai, mãe. Tem toda coisa. Gostou, filho? Muito, 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 muito. Eu amei. Olha só. Tem bolo. Tem docinho. Tem uma trilha de aranha enorme. Com um monte de aranha. Ah, mãe, muito obrigada. Muito dinheiro, meu amor. Eu amei. Eu amei minha festa. Que bom, filho, que você gostou. Ficou do jeitinho que você queria. Melhor do que eu queria. Que bom, meu amor. Mamãe fez com muito carinho pra você. Pra você se divertir, né? Hoje não é seu aniversário, mas... É, né? Tudo bem, mãe. Conto. É. Agora é só você se divertir com as suas irmãs, com o Bartolomeu, né? Aham. É, não vai vir muita gente, né, filho? Por causa do coronavírus. Também a vovó não vai poder vir. Mas você viu ela no dia do seu aniversário. Aham. Mas você entende, né? Uhum. Então tá bom, vai lá se divertir. Tá. Ele foi que foi doido, sou. É, é, João Vitor. Suave. E aí, meu amigo. Tudo na paz? Tranquilo. Aham. Bom, João Vitor, eu te dei parabéns no dia do seu aniversário. Mas parabéns de novo, tá? Obrigada. Ó, esse aqui é meu presente pra você. Você disse que queria dinheiro, então... Obrigada, Bartolomeu. Ah, deixa eu ver. Espero que goste. Quem não gosta de dinheiro? Nossa, Bartolomeu, 50 reais. É, né? Minha mãe me ajudou. Muito, muito obrigada, Bartolomeu. Eu amei. Vou poder abrir um restaurante. De nada, João Vitor. É, mas quando foi meu aniversário, eu também vou pedir dinheiro. E aí, o que vocês estão fazendo? Olha, mãe, Bartolomeu me deu meu presente. Ele me deu 50 reais. É, filho, que legal. Já agradeceu? Aham. Guarda pra mim, mãe. Guarda sim, dá aqui. Esse envelopezinho? Uhum. Tá bom. Obrigada, Bartolomeu. De nada, tia. A festa tá incrível. Obrigada. Aproveitem. João Vitor, a gente também quer te dar o nosso presente. É. O presente das meninas, filho, é das duas, tá? Tá. A gente espera muito que você goste. Que legal, 20 reais. É 10 meu e 10 da Sofia. Muito obrigada, eu amei. Deixa eu guardar pra você, filho, antes que você perca, né? É. E esse aqui, meu amor, é da vovó. A vovó não pôde vir hoje, né? Mas você viu ela no dia do seu aniversário, que você foi na casa dela. Mas ela mandou seu presente, né? Que você pediu dinheiro. Uhum. Toma. Uh, mais 50 reais. Ai, mais 50 reais. Ai. Com quanto eu tô, mãe? 120 reais. Nossa, quanta coisa. Ai, obrigada, vovó. Te amo. Que bom que você gostou. Ah, deixa meu presente pro jovem, então eu já falei que é a festinha. Que tá incrível, mãe, obrigada. Que bom que você tá gostando, filho. Agora eu vou lá guardar essas coisas, né? Tá. Ai, será que eu tô bonita? Hum, vambora, Cleitinho. Já tô vendo a comida. O aniversariante também. Ah, me dá um envelope com dinheiro, Cleitinho. Que envelope, mulher? Como assim que envelope, Cleitinho? Envelope com dinheiro e de presente pro menino. Tem nenhum envelope comigo não, mulher. Cleitinho, você perdeu o envelope, não acredito. Não tava com você? Comigo nada, Cleitinho. Poxa. Tá vendo só? Não pode confiar em tu, não. Eu, hein? Tudo enrolado. Rolado, enrolado é você. Ninguém mandou perder o papel, agora sim. É meu dinheirinho. Olha, Cleitinho, vamos procurar. Ai, mas que mulher sou eu, é. Pega, pega, Cleitinho. Ai, tô te falando. Vambora, Cleitinho, antes que eu me aborreço. O que que você tá fazendo aí, homem? Ai. Vambora, vambora. Eu, hein? É verdade. Ai. Ah, não. Ah, não. Vem, mulher, de novo. Ainda trouxe um amigo de novo pra comer. E a lá é mesmo. Trouxe um amigo mesmo. Até que é simpática aquela moça. Ela só pensa em comer? É, tá igual quem? Tu mesmo. Tu é doido, é doido. Ai, ai. Oi, crianças. Oi. 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 E aí? E eu, hein? Você que é um aniversariante, né? Dá voz fina. É, sou eu. A vozinha dele, Cleitinho, tão fofinha. Ai, ai. Trouxe meu presente, moça? Mas é claro que eu trouxe. Como eu podia esquecer? Tá aqui, ó. Toma, menino. Aproveite bem o seu presente, viu? Porque pra mim foi prejuízo. Eu, hein? Ai, caiu. O quê? Dois reais. Moça, o que que eu vou fazer com dois reais? Olha só. E a lá. Ué, menino. Você não falou nada que tinha que ser um valor específico, tá? E é um real meu e um real do Cleitinho. Cleitinho, onde que você pensa que vai? Você pode voltar aqui. Quer que eu vá atrás de você? Hum. Eu, hein? Ai. Mas o que que eu vou fazer com dois reais, moça? Dá pra comprar picolé, chupi-chupi. Hum. Tá bom, João Vitor. Se não quiser, dá pra mim. Ah, claro que eu quero. Ah, oi. Vocês já chegaram. Oi, tudo bem? Sim, com você. Tô bem também. Oi, a moça só me deu dois reais. Dois reais. Olha só, o que que eu vou fazer? João Vitor. Para com isso. Só agradece. Obrigado, moça. Nada, imagina. Que bom que você gostou. Ai, ai. Agora eu vou lá guardar, filho. Vem, Cleitinho. Vamos ficar perto da comida. Olha só, Cleitinho. Que mesa linda. Que bolo de chocolate lindo, Cleitinho. Hum. Tem docinho. Olha, Cleitinho. Quanto tempo. Olha quanta comida, Cleitinho. Tem pipoca, tem mini pizza, tem salgadinho, gelatina. Hum. Hum. Vamos sentar aqui mesmo, Cleitinho. Ah, moça. Oi. Ai, peraí que eu tenho uma cadeirinha pra você. Hum. Olha só, Cleitinho. Minha cadeirinha perfeita. Ai, será que eu tô bonita? Ai. Ai, já senta lá também. Acabou, comida acaba. Vem, Bartolomeu, pra cá. Ih, rapaz, tô indo. Ai, será que já pode comer já? Vou começar a servir os salgadinhos. Aqui, minha pequena. Hum, que delícia. Vou ficar com um pastelzinho, mãe. Obrigada. Hum, de nada, meu amor. Hum, eu acho que aquilo lá é um periquito. Será? Fala com quem, filha? Ninguém não, mãe. Opa, comida. É, salgadinho. Ai, Cleitinho, tá vindo aí, tá vindo aí. Aceitam? Ai, obrigada. Olha só, Cleitinho. Não, moça, não tudo, né? Tem pros outros convidados também. Aceita, filho. Mas é claro. Aceita, Bartolomeu? Aceito, Tchê. Isso aqui tá bom. Que copão. Acabou, filha? Ainda não. Hum, que apete é baboso. João Vitor. Que, mãe? Não passa a mão suja, filho, de salgado na roupa. Vai sujar tudo, ficar tudo gordurado. Ah, vai lá no banheiro lavar a mão, vai. Tá bom. Já volto, Bartolomeu. Suave. Minha mão de gordura, né? Tchê, 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 tchê. Ai, Cleitinho, peraí. O que foi, mulher? Ah, depois eu explico. Tá saindo aqui. E eu, hein? Moça. O que foi, moça? O que você tá fazendo aqui? Ai, menino. Eu tô com uma vontade imensa de cagar. E eu, hein? Já tô saindo já. Ai, não tá saindo, tá saindo. Ó, moça, o vaso é aqui. Aqui o vaso. Eu sei, né, menino? Então o que você tá fazendo aí no box? É que eu não consigo ir no vaso. Ele é muito grande e fico com medo de cair lá dentro. Então você faz cocô aonde, moça? No box mesmo. O quê? Pros credo, moça? Você caga no box? É, é. Misericórdia. Tá bom, menino. Agora me deixa cagar em paz. Ah, não. Você não vai cagar, não. Vai ficar uma catinha braba. Pros credo. Vou dar um jeito. Hum, que jeito? Hum, prato. Pra que que é isso? Ai, é do seu tamanho. Ai, você é um vaso com tampa de shampoo. Pelo menos já vai ficar cheiroso. Ai, você pode fazer suas necessidades aí, ó. Tá certinho? Nossa, menino. Você é muito inteligente. Muito obrigada. Do meu tamanho certinho. Reastei. Agora eu vou lá. Tchau. Tchau. Ai, ai, tá vendo? Parece que tem gente que não pensa. Voltei. Sua mãe já serviu mini pizza. Sério? Vou pedir pra ela. Ai, meu amor. Que fofo. Fala, filho. Calma a mãozinha. Aham. Quero mini pizza. Tá bom. Aqui, ó. Pega um. Ainda tem que ficar pra moça, né? Cadê ela? Tá no banheiro. Ah, tá. Mas você não tava no banheiro? É, mãe? Ah, é? Tu acredita, mãe? Que a moça caga no box. No box, João Vitor? Aham. Ela ia cagar ela no box lá, ó. Voltei pra falar baixo que o Bartolomeu tá aqui, né? Hã? É. Ela caga no box, mãe. No box. Eca, João Vitor. No box. Meu Deus. Caga no box dos outros. Pois é. Ela falou que o vaso é muito grande pra ela e que ela pode cair lá dentro, né? Mas é verdade. Ai, João Vitor. E o que que aconteceu? Aí eu fiz um vaso pra ela. Você fez um vaso? Como assim? Eu peguei a tampa de um shampoo e dei pra ela. Ela vai fazer necessidade lá. João Vitor, você deu a tampa do shampoo do Zoto. Foi. João Vitor. Ai, depois vai pegar e vai botar ela de novo. Não pensei nisso. Ai, mas eu vou lá avisar pra ela. Ai, prontinho. Cheguei. Mini pizza. Hum, eu amo. Moça. Moça? Oi, gente. Moça, me fala que você lavou a tampa antes de pôr no vidro. Não. Não o quê? Você ainda não colocou no vidro, não? Coloquei, mas não lavei nada, não. Ah! Ai, nossa. É. Tomara que fosse bem pro cabelo. Ai. Pobre Bartolomeu. Meu Deus do céu, gente. Agora cabe mais espaço. Vou comer. Ai, moça. João Vitor, quando chegar em casa, você tá de castigo. É. É merecido. Hum. 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 Ô, delícia. Hum. Que vontade de cagar. Hum. Ai, será que eu tô bonita? Hum. O que que foi, menino? Nada não. Eu, hein? Hum. Hum. Então, pessoal, agora a gente vai brincar de um jogo. Tá bom? Ué, cadê o Bartolomeu? Ué, deve tá cagando, com certeza. Oi, oi, tia. Tô aqui. Aqui, pão, Bartolomeu. Senta lá, tá bom? Tá. Do que a gente vai brincar, mãe? Se chama Dança da Cadeira, né? Que vocês já devem conhecer. Que é com cadeiras. Aí, eu vou cantar uma música, vocês têm que ir rodando em volta das cadeiras. Quando eu parar de cantar, vocês têm que sentar. Os que não conseguirem sentar, vão saindo, entendeu? No final, ganha o único que sobrar. A única pessoa. Entendi. São uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis pessoas, então eu vou ter que botar cinco cadeiras. Colocar essa aqui, né? Então, tá todo mundo aqui. Já arrumei as cadeiras, agora vamos começar. Vou começar a cantar, hein? Tá bom, tia. Ah, tirei o pau no gatoto, mas o gatoto não morreu, riu, riu. Dona Chica, que admirou o cê, cê. Não berrou, não berrou que o gato deu. Eita. Sentei. Ai. Ah. E Bartolomeu boiou. E já parou, né? Caraca. Todo mundo sentou. E aí. Acho que eu perdi, né? E Bartolomeu, pois é. Mas quem sabe, né? Em uma outra hora. Tudo bem. Quero ver quem vai ganhar. Eu também. Então vamos lá continuar. Todo mundo em pé. Sapo pururu. Na beira do rio. Quando o sapo cantou mania. É porque tem frio. Ai. Na minha cadeirinha ninguém senta. Tem alguma coisa errada. Ah, é. Quando o Bartolomeu saiu, eu tinha que ter tirado uma cadeira. Isso mesmo. Cada vez que alguém sai, eu tenho que tirar. Então... Quem foi a última pessoa a sentar? Ih, Cleitinho. Você vai, hein? Fui eu. Sinto muito, então. Tudo bem, né? Tirar essa cadeira. E agora, como ele sai, eu vou ter que tirar outra cadeira. Porque ainda tá certo, ó. Vocês... Pra vocês quatro. Tem que ter três. Não. Na minha ninguém toca. Na minha ninguém mexe. Não. Tire ela de mim. Tá bom, moça. Não vou pegar ela, não. Pega essa, mãe. Tá bom, meu amor. Pombinha branco que está fazendo, lavando roupa por casamento. Vou me lavar, vou me trocar. Vou na janela pra namorar. Passou um moço de terno branco. Ai, tô ficando meio surdo. Ui. Ah, tudo bem. Ih, gente. A próxima eliminada é a Sossô. Bom, filha. Agora vamos lá esperar quem vai ganhar. Agora eu vou tirar mais uma cadeira. A minha não. Tá bom. A barata diz que tem um anel de formatura. É mentira da barata. Ela tem a cascadura. Ela tem a cascadura. Ah, não. Calma, filha. Olha pra mim. Outra hora a gente faz outra vez essa brincadeira. Fica triste, não. Tá bom. Foi divertido. Agora eu vou tirar mais uma cadeirinha e vai ficar só uma. Vamos ver quem vai ganhar. Pronto. Restou só uma cadeirinha. Vamos ver agora. Borboletinha tá na cozinha. Fazendo chocolate para a madrinha. Ai, ai, ai. Socorro, tá me esmagando. João Vitor, você andou em cima da moça. Ai, ai. Ai, ai, ai. Moça, você tá bem? Ai, mais ou menos. Nossa, moça, me desculpe. Eu não te vi. Ai, tá tudo bem. Ai. Tudo bem, filho. Quem ganhou? Ela, ela sentou primeiro. Ah. É de um vidro? Ah, por pouco. Não consigo me mexer. Hum, vou te arrastar. Ai. Ai. Hum, hum. Aqui está seu prêmio, moça. Um pirulito. Muito obrigada. Ai, deixa eu guardar meu pirulito. O que que foi, Clatinho? O que que você tá olhando? É, sai fora, Clatinho. Meu pirulito. Eu ganhei. Não vou te dar, não. Eu quase morri lá e você não fez nada. Sai fora. Ai. Tá pensando o quê? Foi bem divertido isso, hein? Verdade. Vou servir as pipocas agora, tá bom, gente? Que depois a gente vai brincar de outra brincadeira. Ai, gente, ó. Os pacotinhos das pipocas também são personalizados da minha aranha, ó. Tem essas aranhas. Bem legal, né? Aqui, Bartolomeu. Obrigado, tia. Toma, meu neném. Obrigada. Aqui, filha. Obrigado. Aqui, minha princesa. Obrigado, mãe. De nada. Aqui, moça. Obrigada. Aqui, moço. Opa. Essa é mesmo. Vive, Caim. Tá bom. Dona Anastácia, você me arruma um papel? Papel? É, pra eu fazer uma brincadeira com eles. Obrigada, Dona Anastácia. Pronto, gente. Eu já arrumei as coisinhas aqui, tá? Que eu vou fazer com eles a brincadeira de mímica. Que eles têm que fazer o que eu tô colocando aqui no papel e outros têm que tentar adivinhar. Entenderam? Pronto. Então vamos lá brincar de mímica. Quem vai começar? Eu. Eu começo. Tá bom. Pode vir. O que eu tenho que imitar? Hum, vou pegar aqui. Olá. Eu, hein? Aqui, moço, que você tem que imitar. Hum. Ah, não. Hum, o que que pode ser? Ah, é uma galinha. Não? Quase. Pô, pô, pô. Uma galinha doente. Pô. Com diarreia. Pô, pô. Hum. Pô, 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 pô. É, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Fala, filho. Galinha, coloca no ovo. Isso, acertou, meu amor. Ah, não acredito. Nem passou pela minha cabeça. Meu filho. Vem, meu neném. Ah. Agora você. Uhum. Ok. É isso que você tem que imitar, tá bom? Uhum. Ok, então. Uhum. Tchú, 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 tchú. Hum, 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 hum. É, como é aquele nome? Ai, ai, ai. Ih, será que morreu? Cleitinho, Cleitinho, Cleitinho. Ai. Ah, tá vivo. Ah, Capitão América, Capitão América. Isso, filha, acertou. Parabéns. Sabia. Gente, agora é a Maria Vitória que vai. Eu mesmo, vamos ver. Gente, a Maria Vitória vai imitar isso aqui, tá? Vou ter que falar pra ela que ela não sabe ler ainda, mas é isso. É cantora, filha. Ah, tá, capitei. Let it go, let it go. É, não. Livre estou, livre estou. Não posso mais segurar. Livre estou, livre estou. Não vão me ver chorar. Aqui estou eu. E vou ficar. Tempestade. Tempestade. O frio não vai mesmo me incomodar. É. A Frozen da Disney. Não. A Elsa da Frozen. Não. Livre estou. Livre estou. Já sei. Cantor. Isso, filha. Parabéns, Sofia. Gente, a Sofia vai imitar isso aqui. É bailarina, filha. Ah, essa eu sei É bailarina Acertou, moça Será que eu ganho outro ovo? Não Minha vez, minha vez Vem, filho Que o Jômito vai imitar, gente Homem-Aranha Uhum Tchuuu 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 Vocês não são falhos para mim Fácil, Homem-Aranha Acertou, filha Sou muito bom em imitações Tua vez, Bartolomeu Gente, o Bartolomeu vai imitar isso aqui Urso panda Aham Uau Uau É, mas isso é de verdade Agora eu vou hibernar O que é que berna mesmo é? É, 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 é É, leão não Não, não, não É, é Urso, urso É um urso Quase É É Urso marinho Não É, é Urso panda Isso, filho, acertou Eba Parabéns, João Veto Só lembra, você estava cagando Saiu sem querer Hora das fotos Ah, gente, vou postar bastante fotos lá no Instagram dos babies Arroba três bebês e uma mãe Gente, eles só vão comer gelatina e depois a gente tira a foto Hum 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 Delícia Vai, filho, olha pra mamãe Mas eu quero bolo Olha pra mim, João Vitor Tá Peraí, deixa eu ajeitar aqui o ângulo Sorriso X Pronto, meu amor Vem, Sofia Olha pra mamãe X X Tu é doido, é doido X Fica quietinho aí, eu vou lindo X X X Então vamos lá cantar o parabéns Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida É Parabéns, filho Obrigado Obrigado, gente Nada Eu, hein Agora eu vou cortar o bolo Tirar os enfeites Gente, ficou tão bonitinho esses enfeites nele Mas eu vou ter que tirar, né, pra partir É Tirar aqui também, ó Tirar o outro Tirar o outro Olha, gente, que bolo de chocolate lindo Vou partir, gente Já volto Pronto Todo mundo vai comer agora Ai, será que eu tô bonita? Ai 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 Eu, hein Bolo, tá uma delícia, mãe Que bom que você gostou, filho Obrigadeiro Então, mãe Aqui, ó Esse é pra você, filho Obrigada Esse é pra você, filha Obrigado Esse é pra você, filha Obrigado, mamãe Esse é pra você, Bartolomeu Obrigado, tia De nada Esse é pra você, moço Obrigado E esse é pra você, moça Ai, obrigada Olha, Cleitinho Do meu tamanho Ai Bom, a gente já vai indo Tchau, crianças Tchau Foi muito bom Que bom que vocês gostaram Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Olha, Cleitinho Amanhã de manhã vai ter omelete Ai Por que você só fica falando Ai, Cleitinho E eu e sabe falar outra coisa, não? Ai Então, gente, o vídeo vai ficando por aqui A festinha do Jumbo também Eles já comeram, né? Sim Tava muito bom Que bom Então, essa foi a festinha dele Espero muito que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Comenta o que você achou O Instagram dos bebês É arroba Três Bebês e Mamãe Corre lá que eu vou postar Várias fotinhas de hoje Tchau, gente Tchau Tchau Adeus Tchau, tchau Espero muito que vocês tenham gostado Dessa festinha, né? Ui